E aí galera, voltando com o quiz aqui pro canal pessoal do vídeo de hoje Vamos dar uma olhada aqui no dos quiz mais difíceis que tem Pelo que eu já dei uma olhada, a gente tem que adivinhar qual escudo é o escudo certo, beleza? Basicamente aqui vai ter o escudo certo de um lado e o escudo errado do outro Só que com detalhes muito pequenos Então por exemplo, tem escudo aqui que eu já vi que a diferença é um ponto ou o outro sem ponto, beleza? Então tem o time aqui brasileiro e de time da Premier League A gente vai fazer os dois e vamos ver aí como é que eu me saio No futuro eu quero fazer também quiz up, outras plataformas de quiz pra eu jogar contra os inscritos, beleza? Então se você acompanha o canal aí e quer participar, me sigam no Twitter que vai estar aqui embaixo na descrição Que eu vou perguntar lá quem quer um dia desse aí quando eu for gravar Eu vou perguntar lá quem quer participar Enfim pessoal, bora pro vídeo aqui então, já rolei demais Vamos ver como é que eu me saio Beleza, nosso primeiro aqui é o São Paulo, cara São Paulo, o vermelho do São Paulo é do lado esquerdo e do direito Caraca, isso é difícil hein, maluco Hum, eu vou de... Boa, errei já Começamos mal Pô, eu jurava que o São Paulo era preto do lado esquerdo, cara Beleza, Flamengo, ah, o Flamengo é muito fácil Esse era muito fácil né pessoal Santos, ah, Santos também é fácil Não é aquela bola de futebol ali atual, nem ferrando Beleza, é a Fluminense, meu timão aí Caraca, qual a diferença? Ah, um é verde na borda de fora E o outro é vermelho É grenar na verdade, eu acho que é verde Caraca, cara É grenar na parte de fora? Que droga Eu nunca tinha nada a pensar nisso Tá, beleza Errei meu próprio time Vai fazer o quê? Corinthians é fácil Tem um negócio roxo ali, mó nada a ver Grêmio Qual que é a diferença? Ah, o 903 Bom, eu acho que o ano fica embaixo, né É o mais comum Boa, garoto Errei de novo Caraca, internacional Ah Um é duplo Tem uma coisa em volta do circulozinho Caraca, maluco Isso é impossível de saber Eu vou no que não tem o contorno Maneiro, né Maneiro Caraca, eu tô errando muito Beleza Palmeiras Qual que é a diferença disso? Primeiro tem que ver a diferença, né Palmeiras Tá Depois de meia hora aqui olhando pro coisa Eu não descobri qual que é a diferença Tranquilo Vou então Boa Chutando eu vou melhor do que errando Botafogo Ah, esse é muito fácil Circulado Cruzeiro Esse é fácil também, né Tô com medo de falar que é fácil ir lá e errar, né Mas beleza Vasco Ah, é a Cruz de Malta Eu acho que é aquela Cruz de Malta da direita, né Boa Tô, uma sequência boa aqui, ó Acertamos os últimos quatro Tranquilo Atlético Mineiro Ó, o que eu falei do pontinho É só o ponto Deve ser com ponto Ou o escudo, não Não, o escudo é sem ponto Burra, garoto Quantas seguidas Uma, duas, três, quatro Cinco seguidas, hein, pessoal Bahia agora, hein Bahia Qual que é a diferença É 1931 ou 1913 E um tem uma ponta ali na estrela Ah, pessoal Eu acho que Será que o Bahia é antigo a ponta de 1913? Sei não, hein Eu vou de 1931 Boa, garoto Acertei mais uma aqui Ah, esse do Curitiba tá fácil Tá fácil Não tem aquele contorno do meio Português tá fácil também E por último aqui Pra encerrar Atlético Paranaense Com um ano Ou sem Não, deve ser com um ano Acertei 12 Beleza Acertei então aqui Acertei no final ali Mandei todo Mandei bem zaço no final aqui Acertei no total 12 de 16 Deixa eles Vou deixar o link desse Desse jogo original Aqui embaixo O link desse site Façam aí E vejam quando vocês acertaram Ou nem precisa fazer, né Já vai acompanhando aqui comigo E eu acertei 12 e 16 Não fui tão mal Mas também não foi aquelas coisas maravilhosas, né Beleza Vamos aqui agora Pro da Premier League Tranquilo Do Brasil Que é o escudo Que a gente olha e vê todo dia Já foi difícil Eu errei 4 Na Premier League Acho que eu vou ainda pior Mas enfim Bora lá então Vamos começar aqui Não esquece então Se você quiser participar de um quiz comigo Me segue lá no Twitter Que vai estar aqui embaixo na descrição Beleza Chelsea O dragão É virado pra qual lado? Eu acho que é o da direita, né Ah, desgraça Depois que eu aperto Parece óbvio Mas Tá Arsenal é fácil Né Esse não foi muito difícil Liverpool O Liverpool já até mudou Ah, não Esse periquito de novo Ah, mas esse é fácil Esse é o da de esquerda Obrigado Obrigado Manchester United O que que é? Pô, mudaram o barquinho de cima, maluco Caraca Tá de brincadeira Eu acho que é o da direita É o da direita Faz mais sentido Confia Confia no pai aqui, irmão Manchester City Nem é mais esse logo É O que que mudou no Manchester City? A frase Ah, é a cor embaixo Pô, esse é impossível Esse é impossível Ah, dane-se Eu vou de Direita Boa, garoto Boa Everton muito fácil Esse é Meu timão Everton Tamo junto Everton vai ser campeão da Euroleague esse ano Campeão da Barca Da Premier League E é nóis Newcastle bem fácil também Da esquerda com esse negócio preto Óbvio Ah, Sunderland Esse pegou, hein Mas Creio eu que faça mais sentido Ser o da direita, né Do que esse da esquerda Vamos lá, então Boa, garoto Ó, tô melhor no da Premier League Do que o do Brasileirão Laster City é fácil Esse aqui com o centro da direita Ah, de novo essa bosta, cara Qual que é o do Chelsea mesmo? Eu vou no que for o do Chelsea eu vou O do Chelsea é pra É virado pra esquerda Com a cabeça pra direita Virado pra esquerda Com a cabeça Mas não tem Não vira a cabeça Do Aston Villa Eu vou no da esquerda Que é o que Na minha cabeça É melhor Eu acho que é o Eu acho que é o certo Maluco Tô acertando tudo, cara West West Brownwich West Brownwich Qual que é a diferença De um dos dois? Ah, o Bion Futebol Clube Embaixo Esse é sinistro, hein? Eu vou sem o Futebol Clube Então Será? Ou será que é com? Eu vou Ah, eu vou com então, pessoal Dane-se Vou com aqui Ah, desgraça, hein? Tá, tá, beleza Tá, beleza Tô aterrando Esse é fácil, né? Pelo amor de Deus Obrigado Nem precisa pensar West Ham Com a bolinha Ou sem a bolinha Ah, acho que é com, né? Porque tem um círculozinho assim Só pra botar a bolinha já ali Eu acho que é com É sem Pra falar Tranquilo Beleza No White City Pra qual lado é esse pássaro aí? Esse calopsita desgraçado Eu acho que é o da esquerda Mas não tenho certeza nesse Boa Tem que ir com confiança, entendeu, pessoal? Se tu vai com confiança Tá certo Southampton Um é uma flor E o outro é uma árvore E a árvore fica embaixo E a flor fica em cima Ah, esse é bem difícil, hein? Eu vou de árvore embaixo E flor em cima Tá errado Claro Bosta Beleza Sun City É o da esquerda esse, né? Beleza Sun City, certo Burma, um face é fácil Não Eu Na minha cabeça É fácil Mas eu olho pra um e penso Não, é esse Aí eu olho pra outro, não Pode ser esse Eu vou de direita, então Boa, garoto Crystal Palace Esse... Ah, esse é tranquilo Esse é tranquilo, eu acho Que é a direita, né? Tinha que ser a esquerda Tinha que ser a esquerda Beleza Eu nem sei como é que eu tô aqui, né? Já até perdi a minha conta Stoke City Stoke City Eu acho que é o da direita, hein? Não tem só Stoke, não É Stoke City, viu? E o por último aqui Watford Qual o lado que fica o preto do Watford? Fácil, né? Tranquilão Eu acho que o preto fica do lado direito Então eu vou mudar a direita E eu errei o último E acertei 14 de 20 Não fui mal Vou falar a verdade pra vocês, viu? Não fui mal, cara Fui decentemente aí Acertei 70% Aí, deu pra passar aí No... No Enem, beleza? Se a nota de corte aqui For setecentos Eu passei, beleza? Então é isso Se você gostou desse estilo de vídeo, cara Se inscreve aí no canal Dá like no vídeo também E a nós, beleza? O suporte de vocês nesses últimos dias Tem sido fenomenal E eu queria muito agradecer vocês Tamo junto sempre aí Não esquece, caso você queira Participar dos próximos vídeos de quiz Que eu vou fazer Eu vou fazer contra inscritos Eu vou perguntar lá no Twitter Quem quer participar E é isso aí, beleza, pessoal? Então é isso, cara Valeu e... Até o próximo